Aproveita Ei, valeu Aproveita Que se eu fosse fixe, se eu não me quero Vou te pegar e levar-me Com cara de desejo Cara de que te beijo Estou pensando noz E marido Nos achós E te chato para lhe diz Já se a minha sede Vamos chamar a atenção É boa Deixa de beijar Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu quero me entregar Valeu Vou te prometer que vai me ver Quando o dia chega Valeu Aproveita Vem que vem Valeu Aproveita É isso aí, Pepe, lindo Tá vendo?